Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí viciados, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou mostrar mais um carro disponível na atualização, os golpes Então não esqueça de compartilhar, deixar um like favorito que ajuda demais na divulgação desse vídeo Galera, eu vou aqui na internet primeiro pra mostrar pra vocês o valor do carro Ele está aqui na Warstock É o Mesa, ó galera, o Mesa, ele faz parte da atualização, os golpes, custa R$ 87.000 Então, eu já comprei ele, ele fica na sua garagem, eu vou pedir aqui para o mecânico E vamos dar uma tunada nele Cadê, cadê mecânico? Galera, eu vou estar postando um vídeo a cada uma hora, eu estou mostrando tudo que veio aí na atualização Então, fica de olho aí no canal, não perca nenhum vídeo, sempre deixa aquele like, aquele gostei, certo? Vamos ver, aqui entregou, ó, o mecânico entregou aqui do lado, meu jipão, ó Acabei de comprar Agora você não precisa mais fazer esqueminha pra colocar ele na sua garagem É só você ir lá e comprar Vamos entrar aqui na Los Santos E vamos dar uma equipada à monstra, né mano? Uma tunada, deixar o carro no grau No estilo monstro Então, é delay, colocar blindagem, freio Nós freio mais um, breca Pan Pan Buzina Buzina Vou colocar só aqui Luzes Xenon Kit Trás lados Cor de neon Rosa, rosa, vermelho, vai Placa Pintura Cor principal Eu vou colocar um, um amarelo Vai ficar, destacar pra caramba o amarelo É secundário, eu vou deixar Fosco Preto fosco Problema do comando, delay Suspensão Vamos dar uma rebaixada, transmissão Turbo Rodas Acho que Off Off Road Né mano Off Road Cromada Ó, agora eu tenho essa opção de cromada, cachorro Olha isso Vou colocar essa aqui Cor da roda Não tenho Esse negócio é Não 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 é assim Nossa, mas ficou chique, hein galera Ficou chique Eu acabei esquecendo uma paradinha ali Deixa eu ver Aí só ficou faltando Se eu não me engano Era Era o As janelas, né Cadê? Janelas É, só ficou faltando isso É, só ficou faltando isso Rodas eu já coloquei Deixa eu só colocar Personalizar Prova de balas Fumaça amarela pra ficar chavoso E olha isso E olha isso, monstro Dá um ligo Nosso jipão Mesa Maravilhoso Cara Essa atualização São os golpes Da hora Então Fica ligeiro aí No canal Fica ligeiro Um vídeo A cada uma hora Ou menos Mostrando tudo Que veio de novo Nessa atualização Certo? Olha, mano Essas rodas cromadas Cara Ficou show de bola Na moral Show de bola Galera Se você gostou Deixa seu gostei Seu favorito Compartilha Lá no Facebook Pra ajudar o canal Do Mercena Se você não for inscrito Inscreva-se no canal Que o Mercena faz vídeos Todos os dias Valeu Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui Opopopopopopopo E até o próximo vídeo